Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração, não me deixe só aqui, esperando mais um verão, espero meu bem pra gente se amar de novo. Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração, não me deixe só aqui, esperando mais um verão, espero meu bem pra gente se amar de novo. Eu te quero só pra mim, você mora em meu coração, não me deixe só aqui, esperando mais um verão, espero meu bem pra gente se amar de novo.